O treinamento do novo sistema de registro de flagrante tem duração de duas semanas e abrange todos os procedimentos da Polícia Judiciária. O sistema já permite, a partir do momento que o escrivão ou agente faz o registro de uma ocorrência através do boletim de ocorrência eletrônico, a possibilidade que o delegado possa instaurar um inquérito policial, um termo circunstanciado de ocorrência, um auto de prisão em flagrante, enfim, todos os procedimentos da Polícia Judiciária. Participam do treinamento 48 profissionais entre agentes, escrivães e delegados. E o objetivo é que, ao finalizar um flagrante, seja distribuído automaticamente ao Tribunal de Justiça através da central de inquéritos. E assim, o juiz terá acesso ao mesmo flagrante, antes mesmo da chegada do preso. Investir em tecnologia para economizar custos e dar mais velocidade nas investigações criminais. Então, hoje o Ministério da Justiça está disponibilizando uma ferramenta, um sistema, que vai ser integrado ao Poder Judiciário, futuralmente ao Ministério Público, à Defensoria Pública e outros parceiros. E também internamente dentro da Polícia Civil, o que vai facilitar a instauração, a conclusão de procedimentos. Esses procedimentos vão ser encaminhados via eletrônica, economizando custos de pessoal. A capacitação de multiplicadores é uma parceria da Secretaria Estadual de Segurança Pública com a Secretaria Nacional de Segurança. E acontece na Escola Fazendária, no Centro Administrativo. Dessa forma, o Piauí passa a ser o terceiro estado do país a receber a tecnologia que permite a integração entre bancos de dados e dar agilidade na apresentação de inquéritos. É melhorar no processo de investigação de inteligência, já que as polícias vão estar compartilhando uma base única. Então, a partir do momento que eles utilizam a solução, eles carregam dados e informações dos envolvidos, da natureza das ocorrências, e com isso eles podem consumir informações muito mais precisas entre os integrantes do sistema.